É bom que a reunião seja na sua casa, de forma acolhedora, você aqui junto com a gente, né? Recebendo a sua casa mesmo. É o momento da gente fazer essa discussão dos destinos da nossa cidade. Saudar seus filhos, Nora, Genro, netos, já tem netos, né? Netos. E é uma felicidade muito grande. Da mesma forma, eu queria saudar todos os vereadores que estão aqui presentes. Tá aí a listinha na mão, não? Porque tem vereador que chegou depois. Tá aí a listinha dos vereadores, rapidamente, diz que o candidato a prefeito não pode...